Quem disse que você está perto do fracasso? Não conhecem o seu Deus, nem sabem do que é capaz Realmente a situação pra você não está fácil Mas é preciso acreditar que isso logo vai passar Tem fases na vida que é difícil esquecer Onde o sofrimento é tão grande que se perde a vontade de viver Mas é preciso declarar o que não pode é desanimar Cristo já venceu por ti, do seu lado ele está Põe a sua fé em ação, tome posse da sua vitória Glória a Deus, amados e queridos do Senhor, irmãs amadas A paz do Senhor Jesus, bom dia Pastora Jossa Neto, bom dia Bom dia, pastor, bom dia, família Pão da Vida Bom dia, Jesus Eu te amo Eu te amo, Jesus Obrigada por mais um dia Sexta-feira, dia 29 Final de semana Hoje é dia de culto de doutrina de ensino da palavra Na sequência de estudos Conhecendo a verdade, né? Na igreja Sede da Pão da Vida O nosso título hoje é A sua arma para vencer as lutas é a oração É a mensagem do coração de Deus para a sua vida hoje Poucas pessoas imaginam o quanto é forte a oração Como a oração pode trazer bênçãos grandiosas sobre a sua vida Coisas extraordinárias de Deus para a sua vida Vamos então com a mensagem Vamos ouvir Deus falar agora aos corações Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus sobre a oração Já queremos começar, pastora, com Jesus Cristo dizendo que Há galardão na oração Aleluia Tem castas de demônio que só saem no poder do jejum e da oração Então são duas coisas poderosas O jejum e a oração E quem diz isso é Jesus na santa palavra de Deus A palavra de Deus nos ensina que a oração vence as batalhas Quando tudo parece perdido, não devemos desistir Quando o mundo te diz que o teu problema não tem solução Não baixe os braços Pelo contrário, levante os braços e comece a orar A oração ela nos conecta com Deus É uma audiência que nós marcamos com Deus É quando nós entramos no trono de glória de Deus Veja o Salmo 107 Versículos 28 a 30 Você está vendo o poder dessa palavra que na aflição clamaram Clamaram, clamaram é oraram E Deus os tirou da tribulação Então a oração nos tira da tribulação Aqui diz a tribulação em que se encontravam Reduziu a tempestade a uma brisa Aleluia Aquela situação que parecia impossível, difícil demais na sua vida Deus vai torná-la branda Serena, tranquila e ainda vai te levar ao lugar que você deseja Esse é o poder da oração Mover o coração de Deus Para fazer exatamente aquilo que nós desejamos para nossas vidas O poder da oração faz isso, irmãos O poder da oração nos conecta com Deus E nos faz ver o poder de Deus sobre nossas vidas Vamos a mais uma palavra aqui para você meditar Mateus capítulo 7, 7 Jesus falando Aleluia Peçam e será dado Busquem e encontrarão Batam e a porta será aberta Você sabe o que quer dizer? Como é que nós pedimos as coisas a Deus? Orando Orando, conversando com ele Orando, é E quando você ora A palavra está dizendo Não pare de orar Peça e será dado Busque Nós buscamos como? Buscamos orando Aleluia Esse bater na porta é na nossa oração Cada oração que nós fazemos É uma batidinha na porta Veja Mateus 21, 22 E tudo o que pedirem oração Se crerem Vocês receberão Olha que benção Aleluia Que palavra maravilhosa Veja o que está escrito em Marcos Evangelho de Marcos capítulo 11, versículo 24 Portanto eu digo Tudo o que vocês pedirem oração Creiam Que já o receberão E assim sucederá Que já o receberam Ele está dizendo Ele está dizendo Que você já recebeu Você pediu Já recebeu Aleluia Você está colocando Na presença de Deus Aquela situação difícil Que está acontecendo Na sua vida E você receberá Do Senhor isso Olha só o que diz João 14, 13, 14 E eu farei O que vocês pedirem Em meu nome Para que o Pai Seja glorificado No Filho O que vocês pedirem Em meu nome Eu o farei Está vendo Jesus está dizendo Você em oração Quando mencionar o meu nome Dizer o peço Em nome de Jesus Você será atendido Porque o poder Está no nome dele E por que Jesus atende Para que o Pai Seja glorificado No Filho Porque nós vamos Agradecer a Deus Aquilo que o Filho Nos fez Glória a Deus Olha só o valor Da oração Veja aqui Marcos 9, 29 Ele respondeu Essa espécie Só sai pela oração E pelo genjum Jesus estava falando aqui De determinada Legião de demônios Só sai Com genjum e oração Você veja o que Pedro fez Na casa daquela mulher Que ele ressuscitou De Dorcas Olha aqui Atos dos Apóstolos 9, 40 Pedro mandou que todos Saíssem do quarto Depois ajoelhou-se e orou Voltando-se para a mulher morta Diz Tabita Levanta-se Ela se abriu Abriu os olhos E o vendo Pedro sentou-se Ela abriu os olhos Olhou para Pedro E ficou sentada Por que que foi assim? Porque muitos irmãos Estavam pedindo Pedindo para Pedro Exatamente Ressuscitar aquela mulher Porque ela era caridosa demais Ela era bondosa E Pedro foi lá E fez o que? Orou E a sua oração Tirou aquela mulher Da morte A oração tem um poder Muito grande Meus amados Nós não podemos esquecer isso Às vezes Desprezamos esse ministério Que é o mais poderoso Que existe É o ministério Que nos coloca Frente a frente com Deus Veja aqui o que está escrito Em Efésios 6, 18 Orem no Espírito Em todas as ocasiões Com toda oração e súplica Tendo isso em mente Estejam atentos E perseverem na oração Por todos os santos Orar em Espírito 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 é quando você Não balbucia nenhuma palavra É quando você não emite nenhum som É quando você está diante De uma situação E se conecta com os céus Com Deus Orando só em silêncio Buscando em Deus A resposta para aquilo Todo crente faz isso Aleluia E é algo tremendo Para as nossas vidas A oração Ela tem o poder De trazer as ações de Deus Para a nossa vida A paz do Senhor Para a nossa vida Quando estamos ansiosos Devemos orar Pedindo a Deus Que aquiete a nossa alma Veja Filipenses 4 Versículos 6 e 7 Não ande ansioso Por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplica E com ações de graça Apresente seus pedidos a Deus E a paz de Deus Que isso é de todo o entendimento Guardará o coração e a mente De vocês em Cristo Jesus Aleluia Que palavra maravilhosa Então hoje nós estamos aprendendo Que a nossa oração Move o coração de Deus A nossa oração Determina A vitória em nossas vidas E é isso que nós vamos fazer agora E a oração é a busca Da presença de Deus O contato É A oração é o momento Em que você está mais próximo de Deus Que você está falando só com Ele Né Adoração e oração Fazem coisas tremendas Meus amados É verdade Nós vamos agora orar Vamos falar com Deus Nesta manhã Nesta sexta-feira Vamos direcionar Nossa oração a Deus Nós vamos dizer Santo Pai Maravilhoso e eterno Deus Nesta oração Deus Nós queremos pedir Senhor Por todas as vidas Que estão conosco aqui Os teus filhos e filhas Pai querido Deus amado Que tem buscado Deus Solução para os seus problemas Senhor Nós sabemos Que somos pequenininhos Frágeis Limitados Que não conseguimos Resolver as situações Mais simples De nossas vidas Não conseguimos Nem mudar A nós mesmos Mas a tua palavra Diz que não é impossível Para ti E que o Senhor Pode mudar Todas as coisas Por isso Pai querido Deus amado Estamos aqui Clamando Pedindo por cada vida Que está acompanhando Este momento De oração Oh Senhor Tem misericórdia Do teu povo Dos teus filhos Das tuas filhas Que nesse momento Oram comigo Eu quero colocar Na tua presença Todos nós Pai Só o Senhor Conhece a realidade De cada um de nós Sabe o que realmente Precisamos Por isso Louvamos o teu nome E agradecemos Paizinho querido Abençoa meu Pai Os teus filhos E filhas Que clamando a ti Pedem a tua providência Pedem que o Senhor Estenda a sua mão santa Sobre a saúde De cada um deles Senhor a saúde Senhor o Senhor Renova as forças Daquele que não tem Nenhum vigor Está escrito na tua palavra Que os que te amam E vão caminhar Com força Voa alto Como águias Caminharão E não se fadigarão Então fortalece Deus Os ossos Os músculos As articulações Dos teus filhos Que já tem Indeterminada idade Pai querido Deus amado Visita os hospitais As UTIs Entrando com cura Com providência Deus Para tirar teu povo Do sofrimento Da angústia Da dor Visita Senhor A vida dos casais Abençoa os casais Que acompanham Esta oração Deus Quantas mulheres Acompanham esta oração Oram conosco Mesmo estando Enfrentando problemas Familiares As lutas Mais tremendas Mas não se afastam Do Senhor Porque sabe Que a solução Está em ti Jesus Atende Senhor As orações Dos teus filhos Das tuas filhas Pai Conserta tudo Que está desconcertado Na família Coloca tudo No seu devido lugar Abençoa tuas filhas Com a benção De Abraão Deus Abençoa a vida Financeira Das famílias Que estão passando Dificuldade Os pequenos Médios E grandes comerciantes Que estão enfrentando Lutas Para sobreviver Em um país Que está passando Ainda pela pandemia Em um mundo Que passa pela pandemia Deus Abençoa os teus filhos E filhas Que são pão da vida De perto e à distância Abençoa os nossos Dizimistas Nossos ofertantes Abençoa aqueles Que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Estende tua mão Poderosa Sobre a vida deles E os abençoa Poderosamente Meu Pai No nome santo De Jesus Cristo É que nós pedimos Porque Pai Nós sabemos Que o Senhor Tem prazer Em abençoar A tua igreja Em abençoar Os irmãos E as irmãs Por isso Estamos aqui Pedindo a tua provisão A tua providência O teu olhar misericordioso Sobre nossas vidas Obrigado Paizinho Por tudo Continua abençoando Aqueles que oram Por esse ministério Aqueles que pedem oportunidade Para também ajudar A tua obra Abre as portas Para eles E para elas E os abençoa Poderosamente Deus Nos enche Do teu Santo Espírito Nos faz viver A comunhão Com teu Santo Espírito Sermos cheios Do teu Santo Espírito Porque grande É o teu amor A tua misericórdia Que nós louvamos O teu nome E agradecemos Paizinho No nome de Jesus Cristo Amém Amém Jesus Amém Jesus Glória a Deus Queridos amados Deus abençoe A vida de vocês Poderosamente Amém A gente se encontra Daqui a pouquinho No Cudo do Lar Depois Compartilhe Inscreva-se aqui no canal Ajude a obra de Deus Mande essa oração Pelo menos para 10 pessoas Compartilhe nos grupos Que vocês participam Vamos fazer a obra Vamos fazer esta oração Chegar a mais vidas Que precisam ouvir A palavra de Deus Verdade Bom dia Deus abençoe Depois do bom dia Jesus Beijo no coração Depois do bom dia Jesus Pois depois do bom dia Jesus Tem um culto no lar Fiquem na paz Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Amém Amém